Olá, gente! Tudo bem? Bom, eu só vim aqui mostrar para pessoas que têm interesse em ter cabelos dreads, freestyle, né? Aquele estilo livre, né? Então, esse aqui é o meu... os meus dreads, looks naturais, né? E eles foram feitos com agulha de crochê, quando o meu cabelo era bem mais curto. Devia estar por aqui meu cabelo, ó. Mais ou menos por aqui, assim, ó. Quando você faz o dread, ele dá mais pichadinho, né? E tem no meu canal, né, fotos de como ele era antes. E aí eu tô mostrando como é que foi, né? Eu só fiz manutenção nele uma vez, que foi neste ano, em 2022. Eu fiz os dreads, looks com a agulha de crochê, né? Com uma trançadeira. E ela fez se baseando nos... nos brox... aquelas tranças, né? Que são feitas com linha, né? Eu tinha a trança box braids... eram dreads de linha, entendeu? Pegava o cabelo e ficava enrolando a linha, entendeu? Dá uma trançada e enrolava a linha e ficavam uns dreads. E aproveitando a divisão dessas tranças aí, que eram feitas com linhas, foram aproveitadas, né? A trançista, ela foi tirando, né? As linhas e foi endredando, então, com a agulha de crochê. Certo? Quando ela endredou, evidentemente, ele não tinha esses cachos assim, tá? Não tinha cachos, como vocês podem ver, né? Eles não tinham cachos. Eles tinham aquele formato convencional do... Aquele formato padrão dos dreads, né? Que é finalizar reto. Eu tenho poucos assim, poucos assim, poucos. Mas aí depende do cabelo de cada pessoa, né? O meu cabelo, ele respondeu dessa maneira. Ele foi soltando, né? A princípio, os dreads, eles eram bem finos. Eles ficaram finos na hora que a pessoa endredou. Eles ficaram quase que a metade do que eles são hoje, de finura, tá? E aí, conforme eu fui lavando, foi passando, ele foi crescendo, ele foi laceando e foi engrossando um pouco, né? Então, eu fiz em agosto de 2020 e ele foi crescendo, foi fazendo os cachos, aí as pontas foram cacheando, foram soltando, né? Porque elas estavam presas, endredadas, né? Elas estavam presas assim, né? Com a agulha e elas foram soltando e foram cacheando aí. Então, por que que é free, né? Um estilo livre? Porque a recomendação é fazer a manutenção pelo menos uma vez a cada quatro meses, né? Só que eu não fiz, né? Não fiz. Aí ele foi crescendo e foi mantendo os dreads, entendeu? Então, ele foi crescendo e foi seguindo o ritmo dos dreads, assim, né? Não que eu fique enrolando ele, porque é impossível você manter os dreads, a gente só enrolando assim, entendeu? Algumas pessoas pensam que eu fico enrolando, enrolando e não é assim, né? Então, é só pra mostrar mesmo como eles estão, entendeu? Pra vocês saberem, né? Depois de dois anos cultivando os dreads. Meu cabelo era, quando eu comecei as tranças, né? Ele era bem curtinho mesmo, meu cabelo. Bem curto mesmo, quase... É, ele não chegava aqui nem na orelha. Ele era Joãozinho mesmo, bem curtinho, tá? Porque eu tava me curando de um problema. Eu estou num processo de cura de uma doença autoimune, né? E um dos efeitos dela era a queda de cabelo. Então, eu cortei o cabelo bem curtinho mesmo, estilo Joãozinho. E aí, eu deixei o cabelo à vontade durante, acho que, um ano, dois anos. Usando um micurto, né? E mudando meus hábitos alimentares e tudo mais. Vocês podem ver aí no... Se quiserem, nos vídeos, que eu sou uma vegana crudívora, né? Então, eu viro crudívora, né? E logo quando eu viro crudívora, eu começo a melhorar de saúde, dessa doença autoimune, que é a miastenia graves, né? E aí, eu começo a desinchar, desinflamar. E mais nisso, ainda ficou a questão da queda do cabelo. Muita queda de cabelo, que é meio comum em pessoas com doenças inflamatórias, doenças autoimunes, né? Então, eu cortei meu cabelo, acho que, em 2016. Foi em 2016. E aí, em 2018, eu começo a usar as tranças. Nesse período todo aí, de dois anos, mantendo o cabelo curto. Deixando ele à vontade, assim, né? Me curando nesse processo do crudivorismo e do jejum. Que eu também sou praticante de jejum em prol da saúde. E aí, em 2018, eu começo a fazer as tranças. As tranças com linha mesmo. Comecei com linha de barbante. Fui numa trancista e me pedi pra fazer, né? Por que eu preferi de barbante ou linha de algodão? Porque eu sou vegana, né? E é muito importante a questão do uso do material, né? Tem muitas tranças aí coloridas com linhas diversas, né? E tem muita linha sintética, né? E as linhas sintéticas são plástico, né? Depois que você usa, o que vai acontecer com aquele negócio, né? Então, assim, não que linha de barbante, linha de algodão, não cause danos ambientais. Não, né? Mas eles são uma decomposição menos nociva do que o plástico, né? Aí, depois desses de... Eu comecei, então... Acho que foi aí... Eu acho que eu comecei... Na verdade, eu acho que eu comecei as tranças em 2019, é. 2019. Porque aí, comecei com barbante, depois eu transei rosa. Depois eu fiz dreads rosa, com linha rosa. E depois dos dreads rosa, meu cabelo já tava um pouquinho maior, mais ou menos assim. A raiz tava por aqui, assim, mais ou menos. Mais ou menos. Acho que tá um pouquinho maior assim, vamos ver aqui, ó. Aí eu fiz os dreads usando o meu próprio cabelo, né? Com a transista. Usando a técnica da agulha de crochê. E aí ficou, né? Eu fui deixando ele à vontade, ele foi laceando e tal. E aí, ficou o efeito aí do meu cabelo. Vou tentar arrumar uma foto aí do antes, né? Mas é isso, gente. Aí em 2022, em março, eu cortei um pouco ele. Eu fui num transista. Dessa vez é um rapaz, né? Aqui em Salvador. Eu transei em São Carlos, aí me mudei pra Salvador. No final de 2021. E aí eu senti que tava um pouco pesado o cabelo. Ele tava um pouquinho maior. Um pouquinho só. Eu pedi, na verdade, pra ele cortar até mais. Mas ele não cortou, né? E aí ele fez um... Uma manutenção só. Ficou muito boa a manutenção dele. Eu gostei. Porque tinha caixa que tavam se dividindo em três e tal, né? Dreds se dividindo em três, assim. Então, ele deu uma repaginada, assim. Mas tava muito bonito, mesmo assim. Mesmo sem a manutenção. Ele mesmo falou, elogiou. Nossa, os dreads tão muito bonitos. E é muito interessante saber que você não fez, né? Manutenção nesse meio tempo. Eu não fiz mesmo, porque é meio caro, né? Pra endredar, me custou um preço meio alto na época. Pra mim, né? Pra minha condição. Eu sou uma pessoa bastante econômica. Eu não posso ficar... Enfim. Vocês sabem, né? Quem tem pouco dinheiro, pratica bastante no dia a dia a economia, né? Pela necessidade e também pra ter uma qualidade de vida e tal, né? Porque vai que acontece alguma coisa, sempre tem que ter ali alguma reserva, né? Bom. E é isso, gente. Só mostrar, então, os dreads. Essas coisinhas que eu coloco aqui no meu cabelo, tá vendo? Aqui, vamos ver. Isso aqui eu coloquei em 2020 mesmo. Estamos em 2022. Veja bem. Estamos em 2022. Esse aqui de madeira, eu só coloquei depois. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Esse aqui de madeira, eu só coloquei depois. Por quê? Porque os dreads eram muito fininhos, né? Deixa eu ver aqui. Tipo esse aqui, muito fininho. E aí, esse de madeira, ele caía, né? Não conseguia ser sustentado, né? Mas, essas coisinhas todas, deixa eu pegar, tem umas argolinhas aqui, deixa eu ver se eu acho. Que eu também coloquei em 2020. Lavo, normal. Eu lavo com shampoo anti-caspa e no começo, assim, bem no começo, nos primeiros dois... É, nos primeiros... No primeiro um ano. Porque ainda não tem dois anos, né? Vai fazer dois anos os dreads. No primeiro um ano que eu tive os dreads, eu lavava com frequência, com vinagre, água e bicarbonato de sódio. Tá vendo essas argolinhas aqui, ó? Eu coloquei bem lá em 2020 mesmo. Acho que em dezembro ou novembro de 2020. Logo, alguns meses que eu já tinha feito, né? E tá aí. Já fui na praia, entendeu? Aí, como eu vim aqui pra Salvador, né? Eu pude ir à praia algumas vezes, né? E beleza, né? A questão do vinagre, a solução do vinagre com água e bicarbonato é pra evitar ele mofar, né? Mas o shampoo anti-caspa também faz isso muito bem. Então, no primeiro ano, eu fazia essa mistura aí, né? Primeiro eu lavava com essa mistura de vinagre, de maçã, bicarbonato de sódio e água. Lavava. Depois eu lavava com shampoo, né? E chegou em ótimas condições. O transista que veio pegar meu cabelo aqui em Salvador, que tem bastante transistas aqui que fazem dreads, né? É a cidade mais preta do Brasil, né? Aqui tem bastante mesmo. Em São Carlos, eu tive dificuldade de encontrar. Lá, acho que tinham duas pessoas que eu encontrei. No final, eu fiquei só com... Eu fui apenas em uma, né? Não, na verdade, só tinha uma que eu consegui, com muita dificuldade, encontrar essa transista que fazia dreads, né? Porque a maioria das transistas, ela trabalha com as linhas, né? E fazem com as linhas. Elas não usam a linha de crochê, né? Mas é isso aí, gente. Só mostrando, então, os efeitos aí, mostrando. É muito confortável, muito gostoso. Dá pra você amarrar, fazer penteados legais, entendeu? Deixa eu ver aqui se dá pra fazer alguma coisa. Rapidex. Geralmente, assim, quando eu vou andar, eu dou uma amarradinha, assim, nele. E é muito legal, assim, né? Uhum. E eu amarro ele. Eu tenho uns pedacinhos, assim, de pano. De tecido de alguma camiseta. Eu pego ele, amarro, faço um rabo de cavalo. Essas chiquinhas comuns não são muito adequadas a eles, né? Então, é comum, por exemplo, eu usar lenço pra amarrar quando eu quero, sei lá, limpar a casa ou fazer comida. Entendeu? Eu venho aqui. Deixa eu pegar aqui. Aí eu venho assim, ó. Só prendo ele um pouco. Às vezes eu quero sair também, tá muito calor e ele esquenta, né? Então, isso aqui eu não aprendi com ninguém, não, né? É pela necessidade mesmo. Agora eu entendo porque algumas religiões usam o lenço, né? Porque pra quem quer ter um cabelo como esse, assim, e se mora em lugares desérticos e tal, é melhor você manter o lenço ali que ajuda, né? Tem algumas religiões como o Sikhs. Você não pode cortar o cabelo, né? Então, ele vai crescendo. Então, as pessoas precisam guardar aquilo ali num turbante mesmo, né? Mas no meu caso, eu não faço num turbante. Eu simplesmente dou uma amarradinha, né? E vou fazer as coisas. Mas é isso, gente. Estão mostrando os meus dreads. Não são depois de dois anos, né? Depois de um ano e meio aí. Tá bom? Obrigada.